Boca no Trombone Os moradores aqui, pelo menos nesse ponto onde nós estamos, que é a rua Antônio Jacob, eles pagam os andarilhos, os andarilhos fazem a limpeza, tiram daquele buraco, jogam nessa lateral e aí a água pode vazar com mais tranquilidade. Cada um está tentando fazer a sua parte. Dá uma olhada nesse momento em toda essa extensão desse córrego que o mato foi tomando conta. O córrego, ele ficou mais estreito porque faz muito e muito tempo que não existe uma limpeza aqui nessa região. Dona Francisca, vocês já chamaram aqui os órgãos competentes? Já, já chamamos, já cansamos de chamar eles e eles falam que o pessoal deles está espalhado por outros bairros, limpando, que aí depois eles vão dar uma solução para eles virem limpar. Aí ninguém faz nada, ninguém faz nada. A prefeitura está esperando acontecer uma desgraça maior, né, para eles mandarem os pessoal para limpar. Olha aqui o mato, olha aqui desse lado, é complicado. E a senhora estava dizendo que tem criança em casa, né? Eu tenho uma criança de 4 anos, tenho uma criança de 4 anos e ontem eu não dormi porque começou a chover e eu tinha que acordar todo momento para ver se não subia água para eu poder levantar minhas coisas, a pouca coisa que eu tenho. A casa da dona Francisca é essa aqui, essa casa verde, ao lado da casa dela o mato também cresce, faz parede com a estrutura do córrego e o Rafael é comerciante aqui também. Então Rafael, é complicado para vocês aqui nessa região? Olha, é bem complicado porque a gente mora aqui já, eu moro há menos tempo do que a minha vizinha Francisca, eu moro aqui há 4 anos. Esses 4 anos que eu moro aqui, que a gente mora aqui, a gente sofre com esse entulho, sofre com as enchentes constantemente que tem. E para nós comerciantes fica ruim, né? A gente paga nossos impostos, cada dia aumentando mais e nossos governantes aí parece que não ajudam a gente ou fazem vista grossa, né? A gente pode também observar aqui que a população tem uma certa responsabilidade. No córrego, nós podemos ver um pneu lá de motocicleta, lá adiante, próximo daquela raquete lá, dá para ver, não é? Uma raquete e um pneu. Quando você traz um pouco mais a imagem, naquele ponto lá, uma sacola, aquela de estopa, cheio de fios, que alguém pega restos de fios, colocou ali dentro e jogou no córrego. E cada um deve pensar assim, ah, deixa que o córrego leva. É o contrário disso. O córrego traz até um determinado ponto. Porque o lixo que deveria estar no lixo, os moradores também, ao longo da extensão desse córrego, que passa aqui nessa região do Construmat, com a Alameda, os moradores, pelo menos parte deles, não estão fazendo o dever de casa, que é zelar por isso. E aí, olha como é que fica a situação. A rua, asfalto, córrego, bueira entupido e os moradores reclamando. E segundo informações, ligaram na prefeitura de Vares e a Grande e o secretário disse que os homens estão trabalhando em outra frente. Isso aqui teria que ser logo depois das chuvas. Com imagens de Adriano e com apoio de Diego, eu sou o Luke Marlon. Boca no Trombone Boca no Trombone